Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu gabineteou! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora combinado não sai caro. Jequitonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio, afasta a Zona da Mata, senhoras e senhores. Aqui a informação não para, notícia atualizada, entretenimento sim na pegada do BG! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Eu tô aqui todo feliz e animado, eu aqui e você aí, parceria que deu certo. Tá chegando o noticiário, o entretenimento, é a sua revista eletrônica que fala para os vales das Gerais. Vem comigo! Terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Dizem que todo dia é dia de alguma coisa, né? Hoje é o dia nacional do mosquito. Mundial? Nacional não, mundial. Dia... É, eu tava rebaixando. Dia mundial do mosquito. Pedido pra constar isso, 20 de agosto, dia mundial do mosquito. Aí o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa super câmera no pico da Bituruna, mostrando a lagoa do bairro Jardim Pérola, hein, governador Valadares? Aquele jacarezinho, aliás, jacarezão, né? Que mora por aí, ele anda bastante sumido, hein? Lacoste, lacoste. Quem tiver a imagem do jacarezinho, manda pra nós aqui. Alô, Héctor Nascimento. Vai lá, Héctor. Com a sua paciência. Chama o Lacoste pelo nome. Faz a imagem dele lá, garoto. Tem também imagens da Câmara da TV Leste, que fica aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, mostrando os bairros Vila Bretas e bairro São Paulo. É, ficou meio lusco-fusco, né, ô bebiano? O tempo ficou estranho. Ó, isso é o que? É sol? Estranho? É, o sol tá mais próximo da Terra. O bebiano falou. Bebiano, você estuda isso, né? Bebiano estuda. É, é. Não é astrologia, não, bebiano. É astronomia. É, é. O bebiano é astro. O sol tá mais perto da Terra. Aí, ó. Temperatura pode chegar a 34 graus, uma umidade relativa do ar varia de 32, 79%. Equipe, vocês vão me perdoar. Mas como é dia 20 de agosto de 2024, que o Felipe informou que é o dia mundial do mosquito, sinceramente, vocês vão me perdoar, mas eu preciso pedir a você de casa. Vai mandar aqui no nosso WhatsApp, ddd3399111443. Manda a foto do mosquito aí que tá perto de você, nessa hora que você tá almoçando em pé. Deve ter um mosquito voando aí nas proximidades, né? Mosca não. Mosca é outra coisa, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. É o mosquito. Manda a foto do mosquito. Dia mundial do mosquito. Que dia emblemático. Vem comigo porque tem resenha, mas tem informação no ar. E o balado tá...